São duas horas, sete minutos, estamos de volta e agora um exemplo de solidariedade. Um grupo de missionários aqui de Campina Grande foi chamado para uma missão humanitária na Polônia. Eles estão indo ajudar os refugiados da Ucrânia. Gabriel já está com tudo pronto para viajar para a Polônia, país que faz fronteira com a Ucrânia. Ele faz parte de um grupo de missionários com seis pessoas que recebeu a missão de fazer um trabalho humanitário aos refugiados ucranianos. Se você pudesse resumir essa missão, como é que ela vai acontecer? A ideia é levar um conforto, uma assessoria tanto emocional quanto espiritual para esses refugiados que estão chegando lá. É uma cidade próxima à fronteira ali, em Lublin, onde o pessoal está. E é uma cidade que tem, por exemplo, 300 mil habitantes, uma média assim, e já chegaram mais de 100 mil refugiados. É quase mais de um terço da cidade de refugiados. Cinco pessoas do grupo chegaram na cidade polonesa de Lublin no início do mês. Enquanto o Gabriel se prepara para embarcar, ele já mantém contato com o grupo de pessoas que já está na Polônia. Inclusive, esse contato é feito pela internet através de uma transmissão, uma reunião. A gente vai conversar com uma dessas pessoas que está por lá, é a Suelen Emery, que é a supervisora da missão. Suelen, o que a gente gostaria de saber de você inicialmente era, qual foi o cenário que vocês encontraram aí na Polônia? O cenário aqui na cidade, ele é calvo. As pessoas estão vivendo as suas vidas normais, e é até uma coisa que para a gente até choca um pouco. Porque aí no Brasil a gente vive tanto isso, acompanhando nas mídias sociais e na TV, que quando a gente chega aqui, a gente se depara com as pessoas vivendo as suas vidas normais aqui. E as pessoas refugiadas que nós temos tido contato, nós encontramos pessoas um pouco assim, precisando da palavra, de uma palavra de conforto. Um pouco desesperada, sem saber o que fazer. Os ataques russos na Ucrânia começaram há quase dois meses. E nesse período, mais de 120 crianças foram mortas e outras 167 ficaram feridas, de acordo com dados da Embaixada Ucraniana nos Estados Unidos. Ainda de acordo com esse boletim, mais de 9 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas. São pessoas que deixaram as residências sem o mínimo de estrutura, e que procuram apoio nas cidades que fazem fronteira com a Ucrânia. E o cenário aqui na cidade, ele é calvo. As pessoas estão vivendo as suas vidas normais, e é até uma coisa que para a gente até choca um pouco. Porque aí no Brasil a gente vive tanto isso, acompanhando nas mídias sociais e na TV. Os voluntários se prepararam durante um ano, e o principal objetivo é dar suporte aos ucranianos no recomeço de uma nova vida. Nós quisemos trazer exatamente aquilo que é o nome do projeto, paz em meio à guerra. E para nós, a paz não é a ausência de guerra, simplesmente, como a gente está acostumado a ouvir. Mas a paz é a presença de alguém, que é Jesus. Então nós viemos prontos para compartilhar o amor de Deus e a verdade que tem transformado as nossas vidas. Que Jesus se faz presente, que Ele pode restituir o tempo perdido, restaurar a vida dessas pessoas e trazer um recomeço. Alguns integrantes do grupo falam inglês, mas os voluntários também contam com aplicativos de tradução para conseguir se comunicar melhor com os ucranianos. Nós temos três pessoas que têm nos ajudado bastante. Dois, é um casal e esse empresário, né, que ela falou mais cedo. E aí, o casal, eles falam inglês. Então, graças a Deus, a gente consegue se comunicar tranquilamente. E eles nos ajudam com questão de contrato, de tudo que a gente precisa, eles ajudam. E esse empresário, a nossa comunicação é através do educador, mas a gente tem uma conexão muito boa com ele. Então ele tem nos ajudado bastante aqui, mesmo sem falar o idioma. Nesses dez dias de missão humanitária, os voluntários já se depararam com histórias dramáticas. No dia que nós recebemos uma moça chamada Ina, com filho de quatro anos de idade, né, nós recebemos ela aqui na pousada que nós estamos. E ela ligou para o marido dela, né, o Google Tradutor, ele tradizia assim, precisa falar com o homem soldado. E eu não estava entendendo o que ela estava querendo dizer porque o homem soldado, e aí ela ligou, disse que ia ligar, e falou, vai, vai, vai. E quando colocou, era o marido dela, que estava na Ucrânia, e ele não conseguiu sair do país. Eu fico emocionada em falar sobre isso, porque ela teve que sair do país com um filho pequeno de quatro anos, para ir para um lugar que ela não conhece ninguém, e o marido ficou, porque ele não pôde sair. Então, esse momento foi bem emocionante. Uma situação difícil, né, pela qual a Ucrânia passa, e por outro lado a gente vê tantos exemplos de solidariedade.